Já veio, junto com a Finesse, um goleiro que vai fazer um período de adaptação no Brasil, é um americano, e durante o campeonato estadual ele estará aqui para iniciar esse intercâmbio. E a expectativa, essa oportunidade de vir jogar no Brasil, de ter essa troca de experiência no futebol. Não estou muito seguro o que esperar. Sim, antes de dezembro eu estava aqui por seis meses, eu jogava com... Antes de dezembro ele ficou seis meses aqui no Brasil, e jogou com o Fluminense, teve algumas outras experiências lá no Rio de Janeiro, no Sudeste, com futebol, e agora está vindo para cá com o Gênero. Com a gente. Muito obrigado.